Representando Ribeira, nós temos mais de 15 casas registradas na Afroconesul, também a parte de livramento, a parte do Uruguai Maldonado e outros lugares também lá dentro, aqui dentro do Uruguai. O que lhes deixa esta reunião na jornada de hoje? Bom, a reunião de hoje é de suma importância na conscientização de nós religiosos, né? Evitar a questão da aglomeração, entrar dentro de um protocolo que segue da questão de evitar que esse vírus se propague, né? Porque o nosso cuidado, até como religioso, é o cuidado com a vida, com a saúde dos outros. Então é muito importante. Em algum momento, um dos brotes, dos focos aqui em Ribeira, estive vinculado à religião. De vocês, um bandista, em alguma casa se originou. Em aquele momento, marcaram diferença de que não seja parte da mesma, digamos, congregação de vocês. Hoje isso está sanado? Como o manejam vocês entre cada uma das distintas casas? Geralmente, nós somos bem unidos, né? Então nós entramos sempre em contato com outros babás, com outras IAs, outras casas de umbanda. Então, geralmente, agora, neste momento, muitas não estão funcionando como deveria, como a gente faz as nossas festas, os nossos rituais. Devido à pandemia, então, a gente faz, a gente conversa através do e-mail, do Face, redes sociais. Então a gente está interagindo mais à distância mesmo. Ou seja, que hoje, em Ribeira, estão trabalhando, estão reuniéndose? Poucas pessoas, uma conversa dentro do protocolo, dentro do distanciamento, dentro de toda a organização, sim. Mas, de acordo com o protocolo, com todos os cuidados, o tapa-boca, o uso do álcool em gel, evitando aglomeração. As pessoas maiores de idade, grupo de risco, não, elas não estão frequentando, então tem todos esses cuidados aí.